Olá, boa noite, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meu Retro, um canal eclético. Como eu falei, que eu ia fazer um vídeo, né? Hoje aconteceu algo bem desagradável. Estava eu indo, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente aqui a rua. Vamos aqui no Google Maps, deixa eu vir mais pra cá, pra vocês possam pegar. Essa aqui, que vocês estão vendo aqui, é a Rua dos Assutes. Essa rua daqui, ponta a ponta, é a Romongolia. Ela começa lá em cima, na Rangel Pestana, vai por aqui, vira a curva do campo fazendo e vocês vão ver. Então, eu estava passando direto ao ponto, vocês viram que eu estava passando de bicicleta pra lá e pra cá, filmando, que eu fiz o vídeo hoje mostrando na bicicleta pra tentar ajudar o colega, todo feliz. Passei aqui, esse lado da metade da rua e fui pra lá, até a metade ali, dei meia volta e voltei filmando. E papapá, mostrando o chão que vocês viram no vídeo anterior. Deu uma certa medida de tempo, deixa eu voltar pra cá, depois eu vou voltar aqui pra eu contar outra história pra vocês. A minha esposa estava indo no mercadinho, tem um mercadinho aqui na esquina, virando aqui. E ela saiu. Daqui a pouco tocou o telefone, eu pego o telefone, atendo, alô, minha esposa. André, olha, um morador aqui da rua, me abordou aqui na rua e perguntou por que o seu marido estava filmando a minha casa. Assim mesmo. E estava com a cara, como gostou não, André. Aí ela falou pra ele, não sei não, o senhor vai lá e pergunta pra ele. Eu vou lá mesmo perguntar. Ela me telefonou pra avisar que ele vinha aqui me perguntar isso. Aí eu fiquei esperando, não vi ninguém, depois de um tempo veio. Aí veio o vizinho, quando eu olhei assim, o vizinho, eu falei, olha, vou falar com você, eu quero saber que você estava filmando a minha casa. Eu falei, o quê? É, porque você estava filmando a minha casa. Eu não estava filmando a sua casa. Quem disse que eu estava filmando a sua casa? Você tem alguma prova de que, você viu, você tem alguma prova de que eu estava filmando a sua casa? Eu falei assim mesmo. Não, não tenho não. Quem que disse pra você que eu estava filmando a sua casa? Aí eu desconfiei. Quando eu passei por essa rua que eu mostrei pra vocês aí, essa parte aqui, lá em cima, tinha duas mulheres, sabe? Daquelas, tem que ter um palmo de língua, né? E me conhecem, eu conheço e já fiz serviço. Não vou dar nome aqui, porque esse vídeo pode ser visto aqui pra alguém da rua e vai ser visto mesmo, mas já conhecem as peças já. Eu passei, eu filmando a bicicleta com o pau de selfie. Não sabia de nada. Aí eu falei, vem cá, o que é isso? Eu falei assim, peraí, eu passei filmando sim a minha bicicleta. Eu tenho um canal no YouTube e passei filmando a minha bicicleta porque eu estava fazendo um vídeo. Por que eu não posso filmar a bicicleta não, fazer minha selfie não? Eu me aborrecii que eu não gostei. Não gostei da maneira como ele tratou, interceptou minha esposa. Não gostei da maneira como ele veio falar comigo, que não era pra fazer isso. O certo mesmo era ele chegar e ele falou assim, como é que é? Não, fulano eu conheço. E vim aqui, André, aconteceu isso aqui, fulano falou, está havendo algum problema, alguma coisa? Eu vim mal entendido? Não, eu vim direto aí, pô. Vim perguntando por que eu estava filmando na casa dele. Assim mesmo. Aí eu falei, eu falei assim, eu falei, olha, estava fulano e cicrando ali, né? Foi elas, né? Eles pôrem com a minha cara assim, foi elas, né? Falaram isso. Cara, eu tenho um canal no YouTube, você pode botar e-mail repro. Estava filmando a minha bicicleta, filmando a sua casa não. Além do que, né? Eu não falei com ele, além do que se eu estivesse, eu estou na rua. Estou passando pela rua. Não estou dentro da casa de ninguém, estou pulando o muro para ninguém. E se fosse o caso, a Google passa, filma todo mundo e não existe lei que proíba isso. Não existe lei que proíba isso. Pelo menos não agora, não ainda. Mas eu não estava, estava filmando a minha bicicleta. Conclusão da história. Veja o que essas mulheres fizeram. Fofoqueiras e mentirosas. O que é fofoca e mentira? Fofoca é você contar um fato que aconteceu e sair espalhando aquele fato para todo mundo. Mentira é você inventar uma situação que não aconteceu. Então elas fizeram a junção das duas. Fofoqueira e mentirosa. De fato, eu passei por ele filmando a minha bicicleta, só que eu passei a dizer que eu estava filmando a casa específica do cara. Veja como é que é a obra do cão. Deixa eu voltar para cá, só para ser bem rápido. Quando eu me mudei aqui para essa casa, em uns oito anos, passei aqui, se eu voltar para a esquina de novo, eu tive um sonho. Logo quando eu voltei para cá, eu estava nessa esquina. Deixa eu parar aqui. Eu estava nessa esquina do meu sonho. E nessa esquina, logo, isso foi uns oito anos, eu olhei, eu parei aqui e eu me virava para esse lado. Essa metade, eu digo metade que é assim, que a gente vê Romongó nesse sentido, né? Da rua dos Assuntos, da rua Rangel Pestana lá, até aqui a Barão de Capanema. Na verdade, ela passa. Então, no meu sonho, eu estava aqui de pé, quando eu olhei para esse lado, todo esse pedaço dessa rua estava cheio de bandeirinhas vermelhas, cor de sangue. Não só bandeira vermelha, cor de sangue. E estava uma festividade muito grande. Já essa metade dessa rua aqui para lá, estava todo mundo com um presídio. O muro das casas era da altura de um poste. E no sonho, eu via aquilo e ia para a minha casa. Quando eu chegava no portão da minha casa, eu fazia assim, levantava a cabeça e via aquele muro alto, da altura de um poste. Um poste em quase sangue, tem sete metros de altura um poste. Quase oito anos isso. Aí vem a pergunta. Será que tem alguma ligação espiritual em alguns aspectos? Eu explico o porquê. Minha mãe já mora aqui, se não me engano, há cinquenta e sete anos. E ela me contou um caso há muito tempo que eu fui lembrando uma coisa atrás da outra. Tem vizinhos naquela parte da rua ali que estão querendo ir embora, que não aguentavam a fofocada. E eu achava até que era exagero de certa forma, né? E não era, agora eu estou entendendo. Minha mãe, quando veio para cá, cinquenta e sete anos atrás, ela passava por essa rua aqui, quando tinha um vizinho dali, dessa parte da rua, que ficava dando em cima dela. E a minha mãe, né? Ela falou assim, eu vou contar para o Zé. Era assim, o nome do meu pai era José. Elas chamavam de Zé. Essa mania que nós temos de chamar a pessoa por um pedaço do nome, um apelido. Vou falar para o Zé. Depois ela parou e pensou, o Zé chega do trabalho cansado, vai lá tomar satisfação, não vai prestar. E ela pensou, sabe uma coisa? Eu não vou mais passar por esse lado dessa rua, é a melhor coisa. Acabou o assunto. É o que eu estou fazendo agora e minha esposa também. Minha esposa me falou assim, não passo mais por ali. Não falo com ninguém, não conheço ninguém. A pessoa já está inventando coisa? Quase que eu fui na delegacia. Pensei em ir na delegacia e registrar um BO de ocorrência, mas eu teria que dar o nome dos vizinhos. O nome das fofoqueiras. Quase que eu fui. Por quê? Eu explico o porquê. Um irmão que já está por aqui com eles, que conhece bem as peças, já falou comigo. Falou, olha André, já pensou se tem algum bandido, alguma coisa, que está havendo muito assalto aqui? Falarei isso em um outro vídeo. Está havendo muito assalto aqui no bairro de Bangu. Aqui no Rio de Janeiro, de modo geral, muita assalto aqui em Bangu. E eu só escuto falar para as pessoas. E ele falou, é aí, chega o bandido, faz alguma coisa que acontece, a polícia bate e pede. Quem foi? Ah, eu acho que ele deve ser o cara que está filmando ali. A irresponsabilidade dessas malucas. Não é verdade? Quer dizer, se o vizinho já veio falar comigo assim, ele errou. Mas se o vizinho veio falar comigo assim, imagina se fosse um bandido. Ele já vinha atirando. Estou safado, está filmando, foi por causa de você. Imagina a sua loucura disso. Que é a irresponsabilidade dessas fofoqueiras mentirosas. E a Bíblia fala sobre a questão da língua. A língua é o pior órgão que nós temos. Essa língua daqui, ela mata muita gente. Ela que dá ordem. Atira. Ela que dá ordem. Mata. Ela que dá ordem. Detona o míssil. Aperta o botão. Então, veja que situação, gente. Me estragou o dia. Me estragou o dia. Me desanimou bastante. Porque, como eu já disse, a violência está tão forte aqui, que está até difícil pensar em sair com a bicicleta. Eu fazer minhas filmagens, mostrar as coisas. É difícil. Quando eu saio, tem que sair com a racinha. Eu não posso fazer algo mais bonito. Tem que sair com a racinha. Porque não chama muita atenção. Não chama atenção. Botar um pau de céu. Fazer uma coisa bacana. Uma berra bem produzida. Não dá. Não dá. A situação está estranha aqui. Está muito estranha. Mas aí fica a pergunta. Como é que pode, né? E detalhe, quando eu era jovem e consertava aparelhos, os meus maiores problemas que eu tinha com clientes, era justamente desse lado da rua aqui. Desse lado da rua aqui para lá. Era justamente esse lado para cá, onde eu tinha mais problemas. Aí isso tudo, essa conversa toda, né? Com algumas pessoas e vizinhas aqui, dá o que pensar. Não dá o que pensar, gente? Então, vocês que estão falando, não desistem de fazer suas filmagens, mas, porém, é um olho, como diz um velho ditado, é um olho no padre e outro na missa. Temos que tomar cada vez mais e mais cuidado. Você pode ser confundido, né? Já teve, não sei se vocês ouviram o caso aqui, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Turista, se você vai até Argentina, não me lembro. Entrou numa favela, está coitado com a sua... com a sua GoPro filmando, o bandido viu aquilo e mandou chumbo. Eu, claro, não faço isso. Nem entro, favela, seja bem longe. O que eu faço é muito discreto. Mas eu estou na minha rua. As pessoas, as duas que inventaram a fofoca, me conhecem. Agora eu pergunto, para finalizar, isso é ou não é uma coisa do cão? Não é coincidência. Não é coincidência. Você passa para ali, a pessoa pega e diz uma coisa e inventa uma mentira. Ou seja, algo que não aconteceu. que eu estava passando ali especificamente para filmar a casa do cidadão daquele vizinho. Tenha paciência. Quer dizer, é uma situação complicada. Como eu disse, quase que eu fui. Pensei na delegacia, porque por causa disso, eu digo, se o cara interceptou minha esposa, essa maluca diz alguma coisa ali para alguém, deve ser o cara que está filmando. Quem é o cara que está filmando aí? Pode pegar minha esposa, meu filho entrando, ou eu mesmo aí, levar um tiro pelas costas por causa de uma biruta, de uma linguaruda, duas linguarudas que ficam ali fofocando o tempo inteiro. Tenha paciência, né gente? Só contando isso aqui para vocês, que mexeu muito comigo. Mexeu. Até para editar o vídeo hoje, foi complicado. Eu não tinha cabeça. Como eu já falei, estou firme assim, mas por dentro eu estava assim. Agora é que parou. Eu fiquei muito preocupado com isso. Porque nada impede delas inventarem outra coisa. Então, das duas, eu ia na delegacia e dava parte, dava os nomes. Eu tinha que entregar todo mundo logo de uma vez, com receio de alguma maluca que tem que cortar esse mal por ali. Eu não boto nem o esperma para ali. Ah, não passo nem, não vou nem para aquilo. Até minha esposa mesmo falou, eu não vou mais por aqui. Vou por aqui, para lá eu não passo mais. Eu não passo mais. Veja que situação. Bom, é isso aí que eu queria deixar esse testemunho aqui. Como essas coisas acontecem, que na minha cabeça não tem outra explicação. Realmente é uma coisa do cão. É uma coisa do cão. Deixa a sua opinião aí. E vamos nós tocando aí. Ah, para finalizar, estou vendo aqui o microfone, né? Já acabei de receber aqui, dizendo até que demorou um pouquinho para ele responder, mas já foi encaminhado. Quer dizer, hoje não chega, deve ser realmente na faixa. Hoje, como já é quinta-feira, deve chegar, é de São Paulo também, mais provável é que chegue na terça-feira, mais tarde a quarta, né? E logo vamos saber aí desse outro microfone. Eu estou procurando algumas coisas para tentar ajudar vocês, tá ok? Mas ele tem um som bom. Não estou gravando por ele, não estou gravando por esse aqui porque tem sensibilidade, tem um pré-amplificador, tá? Eu vou falar mais sobre isso para vocês entenderem. Esse bichinho é bonzinho, bonitinho, gostosinho mesmo, é bem apresentável, né? Como eu já falei de você estar com o gravador e fazendo uma entrevista, falando, ele tem uma aparência legal e tratando o som fica bonito, tá? Mas vamos lá. Depois a gente fala mais sobre isso no próximo vídeo. Tchau, tchau. E vamos que vamos que tem muita coisa para falar em outros vídeos.